A gente está com um cheiro do meu gato. Eu senti no cheiro do meu gato. Tem um gato? É, tem um gato. Estava sentindo o cheiro dele. Então, por isso que estão olhando para o meu dedo. De bagabro. Ele é legalzinho, né? É. Ele é legalzinho, né? É legalzinho. Os caras olham para mim, né? Faz assim, gatinho. Esse daí nem ria, né? Esse gato. Ele está só te observando. Ele é bonzinho, né? É. Ele é legalzinho. Ele é legalzinho. Ele é legalzinho.